Música Boa tarde Malta, daqui Old Line só para dizer que vamos estar nesta próxima sexta-feira, dia 16 nas festas de verão do Domingão a tocar umas musiquinhas para vocês apesar dos tempos difíceis que atravessamos as condições estão reunidas para que o espetáculo possa acontecer portanto é só reservar em mesa o recinto abre a partir das 19h e tem o apoio do Jornal Aponte por isso esperamos por vocês Um abraço! Foros de Irrão é a freguesia mais distante da sede de Conselho e desta forma garantir os serviços essenciais é fundamental para os seus habitantes Recentemente foram inauguradas as totalmente remodeladas instalações do posto médico local evitando assim que os utentes se tenham de deslocar até Montargil para ter uma consulta de medicina familiar Hoje é uma continuidade daquela que tem sido a relação entre o município e a freguesia de Foros de Irrão Falamos aqui de dois espaços que reabilitamos e que indiscutivelmente são necessários aquelas que são as respostas que a população procura o posto médico e a casa mortuária por si só a caracterização destes espaços dispensa qualquer apresentação sobre a pertinência da reabilitação O que é verdade é que, e foi deito hoje aqui pela responsável do centro de saúde se este espaço não fosse reabilitado poderia estar aí sim a causa, a continuidade da existência de um posto médico aqui em Foros de Irrão As instalações deste posto médico, como sabe, não é da saúde é da Junta Freguesia, a quem nós pagamos renda e a quem servimos aqui a população em termos de cuidados médicos e de enfermagem atingiu um nível de degradação de tal, como eu disse na inauguração, essa entidade reguladora da saúde do PSK fechava a roupa não havia condições mínimas, aceitáveis quer para quem trabalhava cá, quer para os florenses que aqui eram atendidos repomos a verdade, o Sr. Presidente da Junta mal tomou posse e eu também lhe manifestei a minha preocupação, é realmente fazer obras e corrigir as instalações naquela degradação toda e recuperá-las Ele tomou isso como o seu posso também já informar que em meados de julho reiniciaremos aqui as nossas atividades no horário que estava e nas atividades em que estava Para o Presidente da Freguesia, esta era uma necessidade básica e urgente que assumiu como prioritária Nós de facto sentíamos que o posto médico não tinha as condições mínimas necessárias para continuar a funcionar no tempo presente ou seja, este edifício era um edifício da antiga Casa do Povo que depois, com o passar do tempo, já há muitos anos atrás portanto, vamos falar de um edifício com cerca de 60 anos foi adaptado para posto médico Acontece que o passar do tempo deixou de ter as condições mínimas necessárias Quisemos criar as condições dignas para os profissionais de saúde poderem trabalhar e quisemos também, por outro lado, criar as condições de dignidade que os utentes, a população de Foz do Arrão merece Quanto à questão da Casa Mortuária foi alguns pequenos ajustes nomeadamente, criámos uma rampa no acesso a uma sala de apoio e portanto, sentíamos também essa necessidade Quisemos criar o acesso para pessoas em cadeira de rodas e que está feito e depois entendíamos também que estava na altura de colocar outro imobiliário dar outro conforto às pessoas que estão ali enfim, em condições normais a volar os seus familiares Música Música